Fala galera, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tô aqui no Unipark, tá? Vou mostrar o povo do samba aqui, como funciona o operagem, beleza? Passa a passo aqui pro DJ JP, beleza? Vou fazer uma filmagem aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, deixem seu like, compartilhem, vamos que vamos, beleza? JP aqui, ó! Ele vai estudar como funciona o operação do samba, beleza? Então vamos embora, hein? Como funciona o passo a passo? Aqui tá o operagem já, os comandos e tudo mais Isso aí JP, mostra aí como que faz Vocês tem curiosidade pra saber como é a operação do samba? Vai vir aqui agora, beleza? É um sistema de alavanca, tá? Esse samba aqui, a maioria dos sambas como, né? São os todos os pássaros, né? Fabricante dela é Sambinelli, tá galera? Vamos embora aí E bora turminha Vai JP, ensina como funciona o samba aí Demorou, demorou Beleza Vai JP Fechou o portão Sobe a plataforma Sobe a plataforma Solta o freio Liga o motor e volta pra girar Aqui comando esquerdo e direito Controle de equilíbrio mais importante Pra não deixar subir demais e descer demais Iluminação também pra noite Iluminação de balada aqui do lado Filmas especiais Bastante coisa legal aqui Então pra iniciar o samba é sempre esse processo, hein Tom? Sempre o processo desse jeito Sempre a sequência Portão, plataforma Motores e direito Primeira mão Primeira mão aí aprendendo Aqui no cabelo do YouTube aí Tomando do samba, dono e parque, diversões Fabricante Sambinelli MJL Sambinelli, hein? Hoje é novo Conhecido aqui no estado de São Paulo como um dos samba mais fortes da região Deu uma reformada, colocou o silenciador no pistão É, o sistema tá diferenciado agora, vai ser ansioso Sem o tchac-tchac que a galera costuma conhecer Aquele barulho, tsss, 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 né? Eu também Nova iluminação também, a noite dá pra mostrar melhor Iluminação de balada, máquina de fumaça de 3 mil watts Muita fumaça, viu, quem viu nos stories já sabe como é que tá sendo Dá pra jogar uma alavanca só se quiser, né? Tá, dependendo do giro que você tá fazendo dá Mas aqui eu tenho que jogar na esquerda Vai girar pro outro lado? A paradinha, inverte e vai Inverte o lado, é isso Opa, segura o controle pra não derrubar ninguém Fala no microfone, galera, tá animado, hein? E aí, pode parar? Pode parar ou não pode, hein? Então quem tá animado não faz, molele, vai? É JP com o modelo samba, galera É, o DJ JP que tem que faz a festa É, o DJ que faz a festa Bem interessante o mecanismo dele aí O controle, o importante é ter equilíbrio e não ficar nervoso, né? Dá pra soltar a fumacinha também? Dá pra soltar, agora não tá por causa da noite, né? Não tá no horário bom pra soltar Mas a noite dá pra mostrar melhor aí No equipamento aí de efeitos especiais Pode desligar como que faz? Desligar Daqui a pouco a gente vai mostrar aí Dá o giro final Então vamos lá então Já se fala aí como que faz Deixeira a volta Acabou ainda não, é só pra mozinha descer O portão tem que ficar atento Para o alinhamento dos portões Liga o motor, deixa a plataforma Confere, dá tudo aqui e libera o futebol É isso aí, ó Esse é o samba do limar Isso aí, é uma pouca explicação aí Galera na feia esperando E esse vai pro YouTube? Vai pro YouTube, JP! Galera, se inscreve no canal desse cara aí pra ficar ligado, ó Tem novidades em todos os parques aqui da região Opa, tudo Logo, logo eu vou para os parques Eu vou fazer filmagem das operações Diz outros brinquedos também Além do samba, eu vou fazer outros brinquedos aí pra galera aí Valeu, Jota Pê Obrigado pela força aí Galera Resulto Ó, vamos fechar o vídeo, legal? Uma coisa que você não vê todo dia no sábado aí Ah Nós somos Megalup Você joga aquela inclinadora lá, né? Aquela inclinadora Segura e... É, essa jogadinha pra cima aí Jogadinha do Megalup Megalup? O movimento mais famoso aqui do Lepar que é esse Essa galera pede muito Galera, chega, né? Pode parar então Então quem tá animado aí, faz barulho, vai Quem tá animado, dá um grito, vai Essa galera não tá animada não, hein A galera tá fraca hoje A hora de daqui a pouco chega na eletrônica Aí o vídeo vai ficar naquele fim Counter Party Pra começar Bikes, suave, desce, ilusionais É, você vai tocar aquela hipnose, olha Opa, hipnose Counter Party Opa, conhecida como Trem de dois filhos Opa, conhecida como Trem de dois filhos É isso aí É isso aí, gente Agora acabou É isso aí, gente Agora tem mais Eu tento fazer mais isso pra vocês E pro canal, beleza? E eu achei interessante Vocês tem curiosidade Pra saber um pouco Como funciona o samba Né? Tem uma explicadinha lá É um samba bem forte, né? Então assim É um samba bem ajustadinho Bonitinho Né? Tirou o silenciador É, tirou o barulho Do ar dele, né? Com o silenciador Assim Né? E tá bem mais quieto Mas é um samba bem forte É um samba bem top Beleza, galera? Então deixa o seu like aí Compartilhe Mais tarde tem mais vídeo pra vocês Como mostrar pra vocês A noite aí Como que é a iluminação Desse brinquedo, beleza? É isso aí, galera Então deixa o seu like Pra vocês terem gostado, hein? Mais pra frente tem mais vídeo Pra vocês Dos outros brinquedos aí Que vão estar Mostrando aí Como que opera, né? Beleza? Então Deixa o seu like aí Valeu Falou aí Tchau, galera Até a próxima